Sejam bem-vindos, ricos e ricas na América, mais um podcast Ricos na América, um podcast que te ajuda a investir, te ensina a multiplicar os seus dólares aqui na América. Meu nome é Ana Maria Carvalho. Meu nome é Verena Cordeiro. E hoje a gente vai falar sobre aposentadoria. Tema quente, hein? Imigrante, 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 você não vai conseguir se aposentar se você não ouvir esse podcast inteiro. Então, fica de olho que a gente tem aqui dicas e estratégias quentíssimas, Verena. Vamos começar assim, ó. Todo imigrante pode aposentar nos Estados Unidos? Sim, e esse é um grande mito que eu quero quebrar hoje. Por quê? Porque muitos imigrantes chegam diariamente nas minhas redes sociais. Dizeram, Verena, eu posso me aposentar nos Estados Unidos, meu colega do forró falou que eu não posso, minha tia do forró falou que eu não posso, porque eu sou imigrante, porque eu estou fora de estados, porque eu não tenho papéis, porque eu tenho visto turista já vencido, porque eu entrei por não sei aonde, porque eu não tenho isso, não tenho... Esquece tudo o que te disseram. Qualquer imigrante que está nos Estados Unidos, independente como está na América, pode se aposentar. Muito bom, muito bom. Então, você já entendeu, né, que independente de status, você pode sim se aposentar. E, Verena, você diria que é um bom conselho para o imigrante ficar ali na expectativa ao dia que eu... Se eu tenho os documentos, ok, o dia que eu tiver documento, eu vou receber ali a aposentadoria pelo Social Security. O que você diria dessa aposentadoria? Ó, eu vou dizer o seguinte, imigrante, a vida da gente passa rápido. Vocês chegaram nos Estados Unidos, vamos dizer, tem gente que chegou... Imagina aquele primeiro ano que você chegou na América, o meu foi muito rápido. O tempo passa rápido. Se você não tomar uma atitude... Ah, não, Verena, é porque eu não sei se eu vou ficar nos Estados Unidos. Eu tinha umas amigas assim na minha época de business, né? Eu fiz um curso de business. Eu tinha muitos amigos. E eles diziam assim, ah, então eu não vou me envolver com investimento, porque eu não sei se eu vou ficar. Ah, porque eu não sei se eu vou ficar? Esses amigos que hoje são meus amigos, já tem 10 anos de América, tem uns que já tem 12, se passaram 10 anos. Só eu estou aqui nos Estados Unidos há 10 anos. Então, assim, passou 10 anos e aí? Juntou o quê? Fez o quê? Ah, Verena, mas aí minha aposentadoria, eu não penso... Eu nunca vou assistir esses seus podcasts porque eu não penso em me aposentar nos Estados Unidos. Você está louca? Eu vou para o Brasil, meu amor. Se você se aposentar na América, com tudo que a gente vai explicar hoje, nesse podcast, você pode usufruir desse dinheiro no Brasil. Imagina que você se aposenta aqui com 5 mil dólares, 25 mil reais, você vai viver igual juiz, marajá no Brasil. Então, foca nesse podcast, porque a gente vai explicar para você como fazer acontecer. Muito bom. Inclusive, esse amigo que fala que não, eu não vou me aposentar aqui, é o mesmo amigo que chegou aqui falando, não, vou ficar só seis meses. Só um ano e depois eu volto. Gente, a vida vai correndo, vai passando. Aí tem filho, aí casa, tem gente que já está com três filhos. Olha, a gente já está em setembro de 2023. A gente estava aqui conversando sobre isso antes de começar esse podcast, falando o ano passou. O que você fez? O que você fez? Então, é Natal que você fez? Oito anos de América já? Dez anos de América? O que é que você está construindo? Não, Ana, eu quero voltar, eu vou voltar, mas o que você construiu aqui? O que você construiu lá? Aí, às vezes, volta, para quê? Os que são mais jovens e os pais estão vivos vão viver na casa dos pais. Aí, os pais morrem, entra aquela briga dos filhos do interior para tomar a casinha da mãe, aquela agonia, aquela guerra com o irmão. Aí, ninguém se fala, gente, vai cuidar do seu aqui, porque se você voltar para o Brasil, está tudo bem, você vai levar em dólar, o dólar é a moeda mais forte do mundo. Quantas vezes você vai multiplicar isso? Você vai poder comprar a sua fazenda lá em Goiás? Então, assim, foca em dólar. E se você voltar para o Brasil, você pode continuar resgatando esse dinheiro de uma conta americana para o resto da sua vida e usufruindo. Exato. E, gente, realmente é um conselho do fundo do coração. Então, viva e se programe, sempre, sempre. Porque, muitas vezes, as pessoas ficam tão presas a isso, não está aí nada de certo ou errado você voltar para o Brasil, whatever, não vamos entrar nesse critério. Mas, o quanto a pessoa deixa de viver, porque ela está pensando sempre na manhã, pensando sempre na manhã. Ai, fica em cima do mundo. E ela está criando relacionamentos aqui, ela está criando amigos aqui e está pensando lá no Brasil, às vezes, ela vai chegar lá no Brasil e vai falar, ué, mas todo mundo já se foi, meus pais já não estão mais aqui. O que é que eu construí esses anos todos? E tem alguns pontos aí que você falou, né? Que eu sempre falo. Quem fica em cima do muro acaba pobre no Brasil e pobre na América. Por quê? Porque você fica assim, ah, vou voltar para o Brasil. Ah, não, eu não vou arrumar um namorado aqui porque eu vou voltar para o Brasil. Aí, de forma inconsciente, você vai terminando os seus relacionamentos. Você não vai fazendo amizades profundas com ninguém. Passou dez anos de América. Você não tem dinheiro no banco. Você não tem um namorado bacana. Você não construiu nada. Você não estudou. Você não aperfeiçoou, não se aperfeiçoou na área que você queria crescer. Então, assim, quem fica em cima do muro é o pior imigrante, porque ele perde de viver a vida na América e ele também perde de viver a vida no Brasil, que ele não está vivendo. E outra, foi o que Ana falou quando... O que acontece? Eu não sei vocês que estão me assistindo, mas eu, por exemplo. Eu tenho amigos ainda, tenho grandes raízes no Brasil, mas não é a mesma coisa quando eu converso com imigrantes, sabe por quê? A nossa vida é diferente. A vida do imigrante é diferente. Exato. A gente tem particularidades. A gente... Enfim, se você falar com uma amiga daqui, a gente vai falar das quatro estações do ano. A gente estava falando como aqui, né? Como é quente no verão e está chegando o outono e aí está todo mundo feliz. Particularidades daqui, exemplo. Tem gente que fala para mim sobre plano de saúde daqui, que é diferente do Brasil. A nossa vida é diferente. Então, a gente engaja mais e conecta mais com pessoas que estão morando aqui. Então, não fique em cima do muro, porque o tempo passa e você não vai ser feliz em nenhum dos dois lugares. Você vai carregar o quê? Frustração e ressentimento, olhando para trás e vendo quantos anos se passaram da sua vida e você não viveu em nenhum dos dois países. Exatamente. Então, faça essa reflexão. O que você tem feito? O que você tem programado? E agora já pego a caneta e o papel, porque a gente vai passar algumas estratégias importantes. Verena, nós falamos aí sobre muitas vezes o imigrante falar, porque o amigo do forró, né? Falou, não, mas como é que eu vou aposentar aqui? A aposentadoria do Social Security é muito baixa, não vale a pena, eu vou voltar para o Brasil. Então, Verena, o que o imigrante precisa fazer para ele realmente conseguir aposentar, então, aqui nos Estados Unidos, mesmo aqui, por exemplo, morando no Brasil? Existem três planos básicos de aposentadoria, que é o IRA, o 401k e o SEP IRA. O IRA comum é para qualquer pessoa. O teto dele é R$ 6,5 mil ao ano, ou seja, independente se você é babysitter, é o que você faça da sua vida, você pode chegar lá, abrir uma conta de IRA e contribuir com um teto de R$ 6,5 mil. Verena, por que um teto de R$ 6,5 mil? Por que eu não posso botar mais dinheiro? Porque eu queria botar mais. Porque o governo da tax deduction, o que isso quer dizer? Você consegue deduzir parte desse dinheiro dos seus impostos. E é esse que é o must have. Por quê? Porque o governo te dá dedução. Vamos dizer que você já esteja pagando aqui impostos nos Estados Unidos. Você tem o IT number, você já está declarando e pagando impostos. Imagina que se você contribuir para o seu plano de aposentadoria, você consegue deduzir parte desse dinheiro dos seus impostos. O segundo é o 401k. É um plano para quem trabalha em empresas americanas. Isso daí você tem que olhar no RH da empresa, e ver se a empresa fornece esse tipo de plano de aposentadoria para você. O teto desse tipo de plano é R$ 22,5 mil. E tem empresas que dão match. Digamos assim, vamos dizer que você coloque R$ 10 mil. Tem empresas que chegam a colocar mais R$ 10 mil para um funcionário. Então, nesse caso, se você trabalha em uma empresa que tem esse benefício e te dá um match, vale a pena você pagar o teto, porque a empresa vai entrar com a outra parte. Então, eu acho que essa é a primeira coisa, se você trabalha em uma empresa americana, que você deve saber. Porque, senão, você está literalmente deixando dinheiro vivo na mesa. Aprender a usufruir. É. E o terceiro é o CEP IRA. É um plano desenhado para pequenos empresários. Ele tem um teto de R$ 66 mil, ou 25% do faturamento. Eu acho o CEP IRA um plano fantástico. Inclusive, eu pago o CEP IRA. Por quê? Porque se você tem negócio, e principalmente se você fatura um valor alto, acima dos seus R$ 150 mil, R$ 200 mil, R$ 300 mil, meio milhão, você está pagando imposto. E quando você coloca dinheiro no CEP, você consegue deduzir parte desse dinheiro dos seus impostos, melhorando a sua questão tributária aqui dos Estados Unidos. Ou seja, diminuindo a quantidade de imposto que você paga. Então, é uma excelente estratégia, principalmente, para reduzir seus impostos aqui nos Estados Unidos. E isso é uma conta que eu abri a conta, e eu já vou receber esse valor lá na frente, com o que eu vou colocando, como funciona? Boa pergunta. Essa conta, ela vem vazia. Imagina assim, você abriu a conta. É como se fosse um buraco vazio. Você só abriu a conta. É igual você abrir uma conta poupança. O que adianta você abrir a conta poupança se você não colocar dinheiro nela? No caso dessa conta específica, você ainda tem que ter um segundo porém, que é o quê? Colocar os investimentos dentro dessa conta. Porque você vai fazer o quê? Você vai pegar o dinheiro. Vamos dizer lá que você colocou 6,500, que é o teto do IRA normal, o simples. Você foi lá e botou 6,500. Esse dinheiro não pode ficar lá parado, perdendo para a inflação. Você vai ter que aprender a investir esse dinheiro dentro dessa conta. Porque o IRA é só abertura da conta, o resto é com você, investidor. Você precisa entender como investir esse dinheiro que está lá parado. E aí que vem a segunda etapa, que é você começar a estudar, os imigrantes começarem a estudar, os tipos de investimentos, os melhores investimentos para colocar nessa conta, para multiplicar os dólares dele. Muito bom. Lembrando, gente, um disclaimer aqui, que esses limites, quando a Verena fala o teto, é o máximo que você pode colocar dentro dessas contas. Eles variam, tá? De ano para ano. A gente está falando hoje de 2023, mas eles podem variar, assim como já variaram em outros anos. e também um ponto muito importante. Quando a Verena falou sobre salvar as taxas, vocês devem pensar assim, mas isso está bom demais para ser verdade. Por que é que o governo faz isso? Verena, o que você responderia para esse imigrante que está falando isso daí? Acho que não está muito certo, está muito bom para ser verdade. É, na verdade. O país, os Estados Unidos, é um país que motiva os seus cidadãos a serem independentes, porque o governo não quer que você dependa dele. Então, ele já dá esse benefício de antecipação para não ver você num shelter e ter que cuidar de você na velhice. Então, ninguém faz nada à toa. Ele já está dando esse benefício hoje para te motivar a se aposentar. Agora, tem uns pontos que eu quero deixar bem claros desses planos, tá? Você só consegue retirar esse dinheiro sem multa se você resgatar após os 59 anos e meio. Por isso que é de extrema importância que você só coloque dinheiro nessa conta para o longo prazo, literalmente para se aposentar. Porque se você precisar desse dinheiro antes do prazo, além de pagar os impostos devido, você ainda vai pagar 10% de multa e perder dinheiro. Por isso que é importante o imigrante entender todos os tipos de investimento para ele não estar com fogo na periquita, na bacurinha, e vou abrir um bocado de conta e amanhã está precisando de dinheiro para pagar uma conta de luz, para pagar o aluguel que você não tem dinheiro, e você vai lá e resgata do seu plano de aposentadoria. Isso daí é incoerente. Por isso que é necessário fazer um plano estratégico inicial e, principalmente, não esquecer de montar a sua reserva de emergência completa com todos os meses que você precisa, contando e focando aí na sua renda, no seu custo de vida. Muito bom. Então, vocês estão vendo, né? Rico na América não existe almoço grátis. O governo, ele está ali incentivando você, mas ele também coloca o limite para você também não salvar eternamente suas taxas aí e você ir aproveitando aí esses benefícios. Verena, com quantos anos você acha que o rico na América, o imigrante, tem que começar a pensar em aposentadoria? Olha, eu vou te dizer, viu? Eu acho que desde sempre, mas não é algo popular, né? Principalmente quando você tem abaixo dos 30 anos, né? A gente acha que vai viver para sempre os hormônios. Ai, meu filho, o hormônio da juventude. Não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor. Você está confiante. Você esquece. Você não consegue nem vislumbar. 60 anos está muito longe. Então, a tendência é que as pessoas se preocupem com isso tarde, o que é uma tristeza. é raro você achar um imigrante se preocupando com isso antes dos 30. E depois dos 30, ele vai pagar o preço também. Que é ficar anos e anos acumulando e perdendo todo o tempo que ele poderia ter começado antes. Então, assim, o meu conselho é se puder, comece antes. O mais rápido possível, porque o tempo passa muito rápido. Ok. Então, vamos dizer que esse imigrante, ele já está mais organizado, ele começou a pensar antes. Você tem alguma base aí de valores? Quanto que esse imigrante receberia em uma aposentadoria? Quanto que ele tem que investir? Olha só, pensando nisso, eu trouxe aqui um exemplo para vocês aqui. Olha só, vamos lá. Digamos que vocês comecem aos 25 anos e reserve 3 mil dólares por ano para a sua conta de aposentadoria por 10 anos. Anota aí. Caneta e papel na mão. Então, vamos dizer que você pare de economizar. Pare completamente. Quando você chegar aos 65 anos, seu investimento de 30 mil dólares estará crescido para 338 mil dólares, assumindo um retorno de 7%. Agora, o que eu quero te dizer com isso, Rico na América? Ou seja, você colocou 3 mil dólares por ano por 10 anos. Você colocou 30 mil dólares. De 30 mil dólares, ele foi para 338. Imagina se você tivesse colocado mais dinheiro. Você pode se aposentar milionário na América. É uma realidade para aqueles que estudam e investem. Agora, se você continuar aí parado, pensando na vida, o tempo vai passando, passando, e esse dia nunca vai chegar. Aliás, vai chegar, só que você vai continuar pobre na América. Tá ok. Esse é o Rico na América, o Dream Come True. Quando o sonho está se tornando realidade. Mas, e aquele imigrante que está ali já com 50, 55 anos, está já perto ali da aposentadoria, diferente desse outro imigrante, qual seria o seu conselho para ele? Ó, existem duas formas de vocês conseguirem se aposentar com a mesma situação do exemplo aqui dado. Verena, eu não tenho 25 anos. Você contou um caso de alguém que começou com 25. Eu tenho 40. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se você não consegue vencer no tempo, porque você já envelheceu, você precisa vencer na quantidade de dinheiro investido. Esse imigrante, ele investe 3 mil dólares por ano. Mas tem muito imigrante que vai estar assistindo esse podcast que ganha muito, muito, muito mais. Por quê? Porque ele se profissionalizou, porque ele não é mais aquele imigrante de início de América, ele já está ganhando mais dinheiro. E ele pode investir o dobro, o triplo, ou talvez quatro vezes mais do que esse imigrante aqui. E aí ele consegue multiplicar mais rápido. Então, se você não tem idade, se você não tem o tempo a seu favor, você precisa sentar a bundinha na cadeira ou suar, trabalhar duro e investir mais. Porque é só investindo mais que você recupera o tempo perdido. Fora isso, não tem outra explicação, não tem outra solução. É vocês encararem a realidade e, já que não tem o tempo, acelerar colocando mais dinheiro. Muito bom. E usando as estratégias, aproveitando ali a experiência, aproveitando que já tem um know-how maior do que o imigrante que acabou de chegar. Então, qual seria o primeiro passo para esse imigrante que vai... Ele já decidiu, já entendeu aí que existem essas contas, ainda não sabe muito bem como investir nessas contas, mas é por isso que a gente faz nossos eventos aí. Verena sempre, sempre está ali para poder auxiliar vocês. Inclusive, a gente sempre deixa a lista de espera do nosso treinamento aqui na descrição você pode acessar. Mas, Verena, qual é o próximo passo? Ele já entendeu das contas, ele já entendeu que ele pode aposentar independente de status. O que ele precisa fazer primeiro? Já pega o papel e caneta aí, Rico na América, que começa a aula. A primeira coisa é abrir conta em uma corretora americana. Tem várias. Inclusive, no evento gratuito eu vou explicar todas, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Então, primeiro, abrir conta em uma corretora americana. Segundo passo, ter o dinheiro, né? Rico na América vai abrir a conta. Não fica deixando a conta lá sem dinheiro nenhum porque depois de três meses sua conta é cancelada. Então, terceiro ponto é você aprender sobre os tipos de investimento e principalmente montar suas metas de curto, médio e longo prazo. Por quê? Porque quando você entra na prateleira dos investimentos para escolher um, isso depende principalmente em quanto tempo você vai precisar resgatar esse dinheiro. O investimento de alguém que vai comprar uma casa daqui a cinco anos é completamente diferente de quem vai se aposentar e que é completamente diferente de quem vai fazer para a faculdade dos filhos e falta 15 anos para o filho ir para a faculdade. Muito bom. Então, assim, vocês precisam entender todas essas etapas para não se frustrar. Então, abriu a conta, colocou o dinheiro dentro da conta, montou as estratégias de curto, médio e longo prazo para entender o prazo e a data de cada uma das metas que você quer realizar e depois disso você ir atrás do investimento ideal para cada uma dessas metas com tempo específico. Excelente. Então, você entendeu, né? Entendeu porque é que quando alguém pergunta como é que você está montando sua carteira de investimentos a pessoa vai falar vai depender de acordo do seu objetivo mas como assim? É, exatamente o que a Verena já explicou é importante você ter os seus objetivos entender quanto tempo agora, Verena, ok já defini o meu objetivo que eu quero aposentar com 65 anos de idade por exemplo para poder resgatar esse dinheiro que eu coloquei ali na minha conta mas quanto eu tenho que juntar para chegar lá nos 65 e ter uma vida tranquila? Então, isso é muito relativo porque depende muito do custo de vida que cada um tem hoje eu vou te dar um exemplo tem gente que tem um custo de vida de 2 mil dólares tem gente que tem de 3, de 4, de 5 tem gente que mora na Flórida e tem barco então tem que colocar nos custos a manutenção do barco impostos tem gente que gosta de viajar muito tem gente que não viaja tem gente que vai 3 vezes para o Brasil tem gente que vai em 1 ou não vai ou não é todo ano que vai para o Brasil então vocês tem que fazer essa conta baseado no custo de vida de vocês ou no custo de vida que vocês querem ter ah quando eu me aposentar falando do dinheiro de hoje eu quero viver com 5 mil dólares então é essa conta que vocês precisam fazer muito bom muito bom hein Verena a gente sabe que muitas vezes a realidade aqui nos Estados Unidos é bem diferente né para quem fica ou até mesmo os americanos que a gente está ali sempre no Walmart na Walgreens e está reparando que sempre tem aqueles senhorzinhos você fala gente quantos anos será que essa senhora tem a gente até estava comentando sobre um vídeo que a gente assistiu né sobre uma senhora de 72 anos fazendo entrega da Dominos e caiu por que que isso acontece Verena o que que gera essa esse momento de um americano nasceu aqui cresceu aqui chegar nessa idade e ainda assim não está aposentado está trabalhando então o que acontece é que as pessoas não gostam de se planejar para o longo prazo elas focam muito no curto prazo e eu vou dizer isso tem algo biológico e histórico então antigamente nós seres humanos só tínhamos que nos preocupar com a comida do dia né a gente não tinha geladeira a gente éramos nômades não tínhamos casa então a preocupação era comer naquele dia e só então o nosso cérebro ele tem uma tendência para economizar energia a focar muito no curto prazo a gente não tem uma visão de longo prazo isso porque porque dá uma preguiça demora tempo somos também imediatistas então tudo isso leva para o imigrante não pensar no futuro e sempre esse futuro chega eu vou dar um exemplo qual hoje você está vivendo o seu futuro né de 10 anos atrás eu verendo pensava assim há 10 anos atrás uau o que eu vou fazer aqui nos Estados Unidos vou continuar na minha carreira vou mudar vou viajar muito para o Brasil o que eu vou fazer o futuro chegou é hoje o futuro do seu futuro você tem que começar a construir ele hoje porque cada um de vocês que estão assistindo esse podcast é fruto de um passado que vocês não plantaram nada ah Verena eu não tenho uma boa carreira eu não tenho uma boa profissão eu não falo inglês meu marido não me respeita eu não construí nada na América eu não tenho casa própria eu não tenho dinheiro aposentado eu não tenho nada isso aconteceu porque o seu eu do passado de 10 anos atrás de 20 anos atrás não plantou nada e a plantação ela não é obrigatória mas a colheita ela é obrigatória vocês vão colher o que vocês plantaram não espere plantar abacaxi e colher uva não espere plantar vento sem colher a tempestade que vem por aí então assim o imigrante ele tem que ter essa esse conhecimento essa essa informação na cabeça dele vocês todos que estão assistindo esse podcast no futuro o seu eu do futuro vai ser fruto do seu eu do presente se você não buscar se consertar se melhorar evoluir o seu eu do presente isso vai ser um reflexo o seu futuro não vai ter nada de positivo isso é poderosíssimo que inclusive eu encontrei também uma pesquisa do Borrow do Labor Statistics que fala que em 2020 10,6 milhões de pessoas continuavam trabalhando com 65 anos ou mais e você pode estar se perguntando mas gente às vezes é opcional é prazeroso para a pessoa mas até que ponto né Verena isso se torna prazeroso ou necessidade e isso é muito importante porque entra num ponto muito delicado que é a questão dos débitos a pessoa como você disse não está se programando não está se planejando pra que 10 anos e chega lá na frente com 65 anos ou mais e tem que fazer o que? trabalhar pra pagar as contas gente deixa eu falar uma coisa pra vocês ninguém trabalha no Walmart com 82 anos porque quer ninguém entrega pizza na Dominos com 72 anos porque quer isso é um mito o idoso que não quer ficar parado ele vai trabalhar com hobby algo que ele gosta se ele quer se mover ele pode ser voluntário na igreja ele pode ser voluntário na escola mas pelo amor de Deus se acreditar que ele quer carregar pizza da Dominos com 70 anos aí você está lunático ninguém quer ficar nessa vida eles ficam por necessidade eles ficam porque precisa pagar o aluguel às vezes não tem casa própria o social security não dá é muito pouco porque ele tem que comprar remédio que ele tem que ajudar um neto as pessoas trabalham nessa idade nessas empresas por necessidade isso é muito muito poderoso porque são colheitas é tudo que a pessoa tem plantado ela vem colhendo e Verena voltando ali no tópico Brasil eu quero ouvir sua opinião assim descarada vantagem ou desvantagem em aposentar no Brasil para mim Verena é desvantagem eu não gosto de generalizar principalmente falando numa rede social como essa que esse vídeo vai alcançar muitas pessoas para mim não vale a pena por uma série de fatores eu vou dar as minhas razões e quem está assistindo o vídeo pega as suas razões a minha razão não vale a pena primeiro o real é uma moeda muito desvalorizada com relação ao dólar o Brasil é um país subdesenvolvido eu estou aqui nos Estados Unidos invisto em dólar multiplico meu patrimônio em dólar o dólar é uma moeda muito mais forte mais valorizada segundo que se eu comprar imóveis e investir aqui também eu vou ter uma valorização muito maior é um mercado muito menos estável no Brasil até hoje tem uso capião tem umas regras mas tem umas leis mas tem uso capião tem o sem terra você vai lá comprar uma fazenda linda em Goiânia espera, espera, espera e quando vai ver você nem sabe se você vai conseguir usufruir disso uma outra coisa a Verena não sem terra não vai rolar não porque tem gente lá no Brasil olhando meu irmão está lá minha prima está lá olha eu vou te dizer o que eu tenho de aluno que tem problema com familiares que invadiram as propriedades deles e não saíram mais não está no gibi aí você está construindo um castelo no Brasil e você nem sabe se vai conseguir usufruir porque você não está lá para cuidar então assim eu acho isso bem complicado e acho que o imigrante tem que entender o seguinte eu quero construir o meu castelo onde eu posso ver eu quero deixar meu dinheiro no banco aqui porque eu vou caminhando eu vejo que o dinheiro está no banco o dinheiro está sendo multiplicado e você pode multiplicar independente do seu status então não tem desculpa e uma outra coisa é o seguinte no meu ponto específico meus pais estão envelhecendo eu especificamente não tenho ninguém para tomar conta de nada no Brasil e até porque sendo muito sincera eu sou muito frustrada com a política do Brasil com a corrupção e eu não quero que o meu patrimônio esteja vulnerável em um país instável muda a política muda tudo muda tudo aí daqui a pouco entra um político entra um partido entra outro partido e o país ele não tem valores como a valores por exemplo como a constituição americana o Brasil toda hora muda depende da decisão de um juiz eu entendo um pouco dessa área de direito no Brasil é civil law e nos Estados Unidos é como law basicamente como é que funciona no Brasil se Deus o Liviguarde arrumasse esse copo aqui na caberna da Maria e ela ficar desacordada no chão a gente ia para um tribunal aí o juiz que ia julgar ele ia decidir o meu fim ele ia pensar de acordo com os parâmetros dele qual seria a minha sentença nos Estados Unidos é diferente o como law o que que o como law diz se eu jogar esse copo na cabeça de Ana Maria se já tiver um histórico de alguém que já jogou o copo na cabeça de alguém ele já tem algo pré-definido exemplo alguém que joga o copo na cabeça de alguém vai pegar 15 anos de cadeia o que isso quer dizer não importa o que o juiz vai falar o juiz só vai proferir algo que está na Constituição americana nos Estados Unidos não depende da interpretação do juiz da cidade do estado de não sei o que depende do governo corrupto que a gente tem então assim você está num país que as leis são muito mais duras e são muito mais as regras são cumpridas as leis são cumpridas aqui é um país muito mais seguro juridicamente no qual tem problema tem a Verena você está aí floriano falando mal do Brasil não se você está achando que eu estou nesse podcast falando mal do Brasil você tem que aumentar o seu nível de consciência eu estou falando de economia de política eu estou falando de uma parte racional não adianta você querer botar panos quentes na realidade a realidade é uma você pode até gostar do Brasil tem um sentimento tem sua família lá amar o Brasil e viajar passear mas você dizer que comparar o Brasil com os Estados Unidos e dizer que os dois estão no mesmo pé de igualdade você está com a insanidade mental muito alta então assim o que a gente tem que entender é que no meu ponto de vista para eu construir meu patrimônio sendo que hoje aqui sou eu e meu marido eu com 100% de certeza volto em construir nos Estados Unidos agora se quem está assistindo tem outras questões que eu mesmo não vou ter acesso aí cada um tem que fazer suas próprias contas de acordo com sua vida de acordo com o relacionamento com os familiares que você tem lá de acordo também com seus sonhos e perspectiva de futuro eu não tenho interesse nenhum em voltar para o Brasil assim de forma definitiva a não ser passear enfim se minha mãe tem o meu pai tiver algum problema mas eu não tenho nenhum desejo de voltar de forma definitiva para o Brasil então cada um tem que pensar na sua situação específica excelente e você falou a palavra exata a palavra chave estabilidade segurança a gente está falando de aposentadoria a gente não está falando sobre você crescer o seu patrimônio construir algo é algo essencial aposentadoria é o que vai fazer você sobreviver se sustentar então é muito muito importante que você tenha essa segurança na moeda independente de onde você viva como a gente explicou aqui hoje você pode sim aposentar aqui e viver no Brasil viver em outro lugar e ter o benefício da estabilidade da moeda Verena para a gente finalizar eu quero ouvir assim o seu conselho a sua motivação uma palavra motivacional mesmo o que você diria para esse imigrante que ainda está talvez nem pensando em aposentadoria qual é a verdadeira importância desse tópico dentro da vida financeira eu quero que você que está assistindo esse podcast pare nesse minuto e pense nos seus 15 anos de idade volte no passado feche os olhos eu Verena olhando aqui para a Maria eu consigo ter detalhes da minha festa de 15 anos talvez você não tenha não tenha tido festa mas eu consigo fechar os olhos e voltar no tempo e lembrar que foi ontem e já se passaram muitos anos o que eu quero dizer o tempo passa rápido o tempo é ingrato ano passado na estante era final de 2022 o 2023 já está acabando os dias estão se passando rápido e você tem urgência em conquistar seus sonhos em viver a vida que você veio para viver e você continua aí estático sem tomar as decisões que você precisa tomar para modificar o seu futuro você continua sendo a mesma pessoa ai eu nasci assim eu cresci assim Gabriela você vai ter os mesmos resultados a sua carinha feia o seu mau humor no trabalho a sua falta de juntar dinheiro as vezes não quer cuidar da saúde imediatismo não quer estudar não quer crescer na profissão não quer se transformar num eu melhor você continua sendo a mesma pessoa e talvez a mesma pessoa chata não estou me eximindo não porque eu também sou um pouco chata talvez muito chata todas nós somos é todo mundo tem um pouco de chatice mas o que eu quero dizer assim a gente tem que estar na busca da melhora e assim Verena como é que eu percebo que eu melhorei ou não porque as vezes eu vou te dar um exemplo meu eu já fui uma pessoa muito tem gente que fala assim ai Verena tem opiniões e tal na internet meu Deus do céu se vocês me conhecessem há 10 anos atrás meu Deus do céu eu já virei uma pessoa tão flexível eu mudei muito e a minha o meu ponto de vista é temos que ser melhores cada ano que passa temos que ser melhores você não pode aceitar como imigrante você está na mesma situação que você estava quando você chegou nos Estados Unidos e outra para finalizar tic toque tic toque o tempo está passando tic toque tic toque seus sonhos estão te esperando daqui a uns dias você não vai ter mais energia e saúde e testosterona e colágeno para correr atrás do que você precisa correr eu olho meu pai meu pai é um véio como eu chamo ele é um véio muito ativo mas eu passei essas últimas semanas com ele e eu percebi que ele não é o mesmo não é o mesmo já começa a reclamar assim de algumas coisas ah por que a idade passa para todos e se você não encara isso como uma realidade você não vai realizar nada nessa vida aí vai terminar resmungão de cara feia sendo excluído por tudo e por todos porque ninguém gosta de andar com pessoas que tem mau humor que não tiveram sucesso que se vitimizam que colocam a culpa a culpa no outro na esposa nos filhos aí teve o filho a culpa é do filho é por causa de você que eu não prosperei você está vendo a minha vida que eu levo é porque eu gastei a vida inteira atrás de você foi kindergarten foi a sua adolescência aí culpa os filhos aí tem aquele relacionamento tóxico aí os filhos não vão visitar aí fica aquela família quebrada por quê? traumas do passado de um futuro que você não construiu a responsabilidade não é do seu filho a responsabilidade não é do seu marido não é do seu pai não é do passado você não pode culpar ninguém pelo seu passado todos nós carregamos feridas do passado por isso que temos que ser protagonistas ah Verena porque você não sabe o que eu passei meu amor eu já passei por poucas e boas isso é uma coisa que eu já passei na minha vida foi problema e dificuldade talvez não igual o seu porque cada um é diferente então levanta a tua cabeça o seu vitimismo só vai te levar as pessoas se afastarem cada vez mais de você então levanta a cabeça e vamos à luta poderosíssimo traumas do passado de um futuro que você não construiu é minha gente essa frase é para dar dois tapas na face desse imigrante que está assistindo esse podcast pensando será mesmo aposentadoria eu sou novo para isso eu quero deixar aqui um depoimento de vários alunos que eu faço algumas entrevistas e eu sempre escuto dois extremos o primeiro é com os alunos que tem mais de 60 aí falando Ana se eu conhecesse a Verena 20 anos atrás 10 anos atrás hoje eu já seria milionária e aqueles alunos que começaram agora pensando que bom que eu conheci a Verena agora então não há como você falar para mim é tarde nunca é tarde e outra aproveita lembra essa aluna e você pode ser essa pessoa que daqui a 20 anos se arrependa de ter assistido esse podcast e não ter tomado uma decisão a vida é sobre decisões se esses alunos estão arrependidos talvez eles queriam muitas vezes estar no seu lugar muitos desses alunos queriam estar no seu lugar tendo a oportunidade de escutar esse podcast a tempo de virar o jogo exatamente e foi incrível realmente tudo tudo que vocês precisariam saber sobre aposentadoria para dar esse start faça o seu homework faça a sua tarefa passa lá no Verena Oficial deixa um direct comentando o que você achou desse podcast ou deixa aqui nos comentários que é muito importante para a gente e a gente se vê no próximo episódio e bra tchau